Espírito 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 Santo de Deus Espírito 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 Santo de Deus Vem controlar todo o meu ser Vem dirigindo o meu viver O meu pensar O meu falar O meu sentir Quem não chega a essa compreensão não pode amar a Deus Quem não chega a essa entrega total não cumpre a vontade de Deus Jesus disse Ninguém pode vir a mim Se o Pai não trouxer é verdade Mas quando nós chegamos ao Senhor Ele nos ensina qual deve ser o nosso comportamento Negar-se a si mesmo Só os que se negam Verdadeiramente Permitem que seu Espírito Seus sentimentos Suas vontades Sejam controladas pelo Espírito Santo Espírito Santo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos E que vai nos ressuscitar um dia para a glória de Deus Pai Espírito que é verdade Possui a nossa mente Nossa alma Nosso coração Nosso espírito Possui o nosso ser Senhor Que o Senhor possa ter domínio sobre as nossas vontades carnais Sobre os nossos propósitos Que aliás sejam os teus propósitos a viver em nossa vida Que ao pronunciar Espírito possamos pronunciar entendimento de Deus Compreensão de Deus Vontade de Deus Propósito de Deus Razão de Deus Entra dentro do meu ser e me possui completamente Gera em mim Senhor o propósito de viver para Ti E renunciar a esse mundo e a glória desse mundo Para buscar a Tua glória e a Tua majestade E viver conforme a Tua vontade Em Espírito e em verdade Espírito 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 santa de Deus Espírito 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 Santo de Deus É preciso ter um grande amor para isso Um perfeito entendimento Um propósito Submissão Negar-se esse beijo para sentir o que Deus quer E agir conforme o que é verdadeiro, conforme o que é justo Espírito Espírito Santo de Deus Espírito 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 Santo Fonte inesgotável do poder de Deus Fonte de toda graça Fonte de sabedoria e de inteligência Fonte de vida Espírito Santo Espírito Santo de Deus Legenda Adriana Zanotto